Sabe aquelas camisetas com as estampas que você fala, ai que legal, ai que descolada, ai que boa ideia? O Júnior tem, né? Eu adoro, adoro. Aliás, você faz essa seleção muito bem, né? Eu faço muito. Essas camisetas, ó, Elastano, super leve. Elastano, gente, olha aqui. Maravilhosa. E preço? Malha prêmio, R$ 59,90. Olha que presentaço também, até pra você renovar na sua casa. Eu amo mostrar esse paredão de jeans aqui. Não, jeans, uma variedade enorme. Já chegou a coleção nova. São diversas lavagens. R$ 129,90. Com essa qualidade, esse preço ninguém tem, Júnior. R$ 29,90 não tem mesmo. Agora vamos pular aqui, ó, para as estonadas. Camisetas estonadas é um sucesso. São lindas e eu sou suspeito, são as que eu mais gosto. R$ 79,90. Agora, quando você pensa na básica, até com o blazer, né, que você vestiu, né? Justamente, R$ 49,90. E a malha é muito boa, isso que é importante falar da qualidade. Outro sucesso, as polos. Polo, olha isso. Polo, polo. É um sucesso na CTX, 100% algodão, R$ 79,90. Tudo isso nas lojas CTX? Santana, Santander, Moema, Tatuapé e Perdizes. Lembrando que Moema voltou para a Avenida dos Imarés? Número 100. Vem pra cá. E aí Obrigado.